Dinheiro Tuas chances na Mega da Virada Primeiro você vai fazer essa continha aqui Ah, fez essa continha linda E aí, deu quanto? Deu quanto? Deu aproximadamente 50 milhões, então tuas chances de ganhar É o que? Uma em 50 milhões E na Quina de São João? Ah, você vai fazer essa continha aqui E deu quanto? Ih, aproximadamente 24 milhões Então tuas chances são de uma em 24 milhões Ah, então é bem menos complicado Ganhar na Quina de São João Do que ganhar na Mega da Virada Mas de qualquer modo A pessoa tem que nascer com um bumbumzinho Virado pra Lua